Uma cena que parece cena de cinema, mas aconteceu na vida real. Olha a imagem, aí é um tribunal suspeito de matar o pai de um rapaz que estava sendo julgado. Rapaz, invadiu o julgamento. E olha só o que ele vai fazer. Quem vai contar os detalhes pra gente, olha lá, o rapaz invadiu, vem correndo. Esse aqui que foge, que acaba recebendo os tiros, é suspeito de matar o pai do atirador. O atirador descarrega a arma e depois de descarregar a arma, ainda dá coronhadas no acusado que está sendo julgado, Paula Viana. Impressionante, né, William? Parecia mesmo uma cena de filme. Imagina só o susto. A gente vê aí que o juiz, até os advogados, os jurados, saíram correndo pra não serem atingidos também. Esse homem, ele estava sentado, né, assistindo o tribunal, quando de repente ele se levanta, se aproxima do réu e atira várias e várias vezes. Francisco de Moura era o réu, estava sendo julgado suspeito de ter assassinado o pai do atirador. Esse crime aconteceu em 2012, mas o tribunal, né, o júri foi somente agora, na verdade, em novembro do ano passado. Mas as imagens foram divulgadas somente agora, William. O réu depois foi levado pra um hospital, não corre risco de morte, chegou a ficar internado há algum tempo. Mas, né, imagina só o susto pras pessoas que estavam ali, realmente foi um susto muito grande. Por sorte, William, outras pessoas também não ficaram feridas. E esse homem, né, que é o filho dessa vítima do assassinato, que aconteceu já há bastante tempo, ele acabou sendo preso em flagrante por tentativa de homicídio. É um caso que vem lá de São José do Belmonte, em Pernambuco. E ele é que vai ser julgado agora, né? Agora ele que vai sentar no banco dos réus, né, William, essa que é a realidade.